A polícia acaba de descobrir um cativeiro, onde estava uma mulher que foi sequestrada na última segunda-feira. Hoje é quarta. Quatro pessoas já foram presas nesta casa. O Maurílio Goldner tem as informações. Mulher sequestrada na segunda-feira e ela ia ser executada, ela ia ser morta. A polícia conseguiu salvá-la, a polícia conseguiu chegar a tempo. Maurílio, conta essa história pra gente. A mulher estava sequestrada. Boa tarde, Gotino. Boa tarde a todos. Pois é, ela seria executada pelo Tribunal do Crime e os policiais conseguiram chegar a tempo de evitar isso. Essa mulher, ela não teve a identidade revelada, a polícia diz apenas que ela tem 36 anos de idade e era empregada doméstica. E ela foi acusada pela chefe do tráfico de ter roubado da casa da patroa 53 mil reais em cheques. Agora, qual a ligação da patroa com a chefe do tráfico? A patroa é mãe da chefe do tráfico, segundo a investigação da polícia. E aí ela roubou esses cheques que seriam também destinados ao tráfico de drogas e aí ela se complicou. Os policiais estavam fazendo uma investigação sobre o crime organizado, descobriram que ela seria julgada por esse Tribunal do Crime e chegaram até uma casa na Zona Leste, que fica ali mais precisamente na região do Cangaíba. E quando chegaram lá, encontraram quatro homens fazendo a segurança dessa mulher da ré, né, do Tribunal do Crime e prenderam os quatro, além de apreenderem armas, dinheiros, dinheiro e cheque. A chefe do tráfico, apontada pela polícia, ela conseguiu fugir. Já a mulher foi resgatada e ela deu uma declaração logo depois de ser salva pelos policiais. Veja o que ela falou. Olha, gente, ela trabalhava na casa da mãe da chefe do tráfico. Aí sumiram os cheques lá, a mãe da chefe do tráfico falou, ó, deve ter sido a empregada. E aí sequestraram a empregada, levaram para um cativeiro, desde segunda-feira, ela ia ser morta. Por sorte, chegou a polícia e conseguiu evitar. Olha, essas meninas também estavam no local, foram presas. Renato Lombardi. Sabe que isso tem acontecido, infelizmente, tem acontecido com frequência, né? Eles decidem, o tráfico decide fazer o quê? Fazer justiça com as próprias mãos. Mas a chance dessa mulher ser morta era grande, hein? Muito. Não, ela já praticamente estava encaminhada. Meu Deus, obrigado, Maurílio Goldner, pelas informações. Aqui a notícia não para.